O projeto de lei do governo do estado reduz das atuais 25 para 20 secretarias estaduais Ficam extintas a CETRAB, ligada ao trabalho, a de ciência, tecnologia, inovação e biodiversidade A CEPED, que é dos direitos da pessoa com deficiência A CGEL, de juventude, esporte e lazer E a de desenvolvimento da região metropolitana de Manaus As mudanças também refletem na administração indireta E o estado diminui de 71 para 68 órgãos Novas estruturas organizacionais serão criadas para suprir as demandas das secretarias extintas A CEJUS, juntamente com a secretaria, a CEPED, que é do deficiente Às vezes as mesmas atividades, às vezes a mesma aquisição de produto para uma mesma finalidade Então quando eu coloco essas estruturas juntas Eu posso otimizar esses recursos e eu posso aumentar, inclusive, a oferta para essas pessoas que precisam Porque nesse caso específico da CEJUS, ela é uma secretaria transversal Em que atende o deficiente também e que dá essa atenção A proposta também cria a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia Incorporando as atribuições da CEPLANCT e da CETRAB Já a CEDUC incorpora as atividades da CEGEL, passando a se chamar Secretaria de Educação e Desporto A CEINFRA responderá pelas funções da de desenvolvimento da região metropolitana De acordo com o governo, as novas estruturas administrativas vão permitir uma economia de 5,16 milhões de reais por ano A proposta precisa ser enviada para a votação na Assembleia Legislativa O que deve acontecer ainda nesta semana Agora os deputados da base aliada fazem as articulações para a aprovação da proposta Nós estamos exatamente aqui, com o presidente da casa, esperando a reforma administrativa chegar Para que a gente possa dar celeridade, dar tramitação, dar publicidade, transparência aos nossos atos Além disso, dentro do que a casa tem a fazer o seu dever de ofício, é isso Na reforma a gente tem principalmente a otimização de serviços e o enxugamento da máquina A gente vai ter a fusão de algumas secretarias A gente tem também a questão orçamentária Por exemplo, a Secretaria de Esporte vai se unir à Secretaria de Educação E aí a gente tem que, por anos, sempre sobra recurso, por exemplo, na área da educação E com a secretaria fundida, a de esporte com a educação A gente consegue aproveitar esse recurso e trazer mais investimento para a área do desporto E aí a gente tem que aproveitar esse recurso e trazer mais investimento para a área do desporto